Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como ganhar dinheiro usando o aplicativo da OLX. Bom, antes da gente começar esse vídeo, já quero pedir para você que é novo no canal, já se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Bom, primeira coisa para a gente instalar o aplicativo da OLX, a gente vai entrar dentro da Apple Store e vamos estar pesquisando pelo aplicativo e eu vou explicar para vocês basicamente como que vai funcionar. O aplicativo da OLX, pessoal, nada mais é do que um aplicativo onde você consegue anunciar, você consegue anunciar vários tipos de produto, serviço através do aplicativo. Então, você pode anunciar e vender os seus produtos. Então, a primeira coisa, vamos digitar aqui OLX, olha só, digitando aqui OLX, você vai precisar fazer um cadastro dentro do aplicativo, tá? Para começar a fazer as suas vendas aí, divulgar os seus produtos. Você também pode fazer campanha de anúncio para poder converter ali os seus clientes, tá? A primeira coisa, esse aplicativo aqui, ele está disponível para Android e também para iOS. Então, você vai clicar em obter para baixar o aplicativo. Lembrando também que esse app, ele tem uma avaliação hoje de 4.7, que é uma avaliação muito boa para a categoria do aplicativo. A primeira coisa é a gente baixar o aplicativo. O segundo passo é a gente fazer o nosso cadastro dentro do aplicativo. Para isso, eu recomendo que vocês façam o cadastro usando a sua conta do Google, tá? Isso vai facilitar no seu processo de login ali. Então, aqui a gente tem uma pré-visualização de como é o aplicativo da OLX. Então, ele tem vários produtos ali que são anunciados e aí você pode anunciar os seus produtos, os serviços que você deseja vender dentro do aplicativo. O próximo passo, pessoal, depois que você fizer o seu cadastro, é criar o seu perfil, tá? E aí você vai criar o seu perfil, preencher todas as informações ali que são solicitadas e aí depois é só você personalizar o anúncio com o objeto que você pretende vender, né? Dentro do aplicativo. Descendo aqui mais para baixo, a gente também tem algumas informações. Tamanho, categoria e compatibilidade. Esse app, ele ocupa pouquíssimo espaço. Então, você pode instalar no seu celular de forma tranquila. Eu vou clicar aqui em cima do aplicativo da OLX e agora a gente vai acessar o aplicativo. Vou dar um OK. Vou permitir o acesso à localização. Vou continuar aqui. Permitir novamente. E aí ele vai buscar a localização e vai trazer os anúncios, né? Vai trazer os produtos que estão sendo anunciados na minha cidade, na minha região aqui, tá? Ele vai estar trazendo para a gente aqui, de acordo com a sua localização. Então, aqui, como vocês podem ver, ele já trouxe vários produtos aqui, serviços, né? Que estão sendo divulgados aí. E da mesma forma que as pessoas estão divulgando aqui, você pode fazer esse mesmo processo. Às vezes você tem alguma coisa aí que você deseja vender para desocupar o espaço ali, você pode faturar através do aplicativo aí da OLX, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Não esquece de se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.